Deus querido e Pai, eu sei quantas pessoas agora estão tristes, Deus, precisando de um abraço, de um, você está lindo, você é especial, você é importante e nem sempre elas encontram essas palavras. Elas só têm escutado, você não serve para nada, você não vai chegar a lugar nenhum e essas palavras doem, Pai. Por isso agora eu quero colocar cada uma delas nas tuas mãos, fortalece os teus filhos e as tuas filhas, alegra os seus corações, Pai, estende tuas mãos sobre eles e os abençoa, é o que eu te peço em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ei, levanta daí, vai tomar um banho lá desse rosto, passa um creme bem cheiroso, um perfume, bota uma roupa bonita, vai passear, chega de tristeza, Jesus quer você feliz. Beijo.